Medicina e atendimento solidário em destaque com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Paz e bem. Henrique Duarte Prata, gestor do Hospital do Amor da Fundação Pio XII de combate ao câncer, tem escrito obras para narrar a trajetória da instituição, as origens com o médico Paulo Prata e a sua esposa, a doutora Sila, além de toda uma equipe de especialistas vocacionados. Agora lançou em 2023 um livro para relatar a medicina privada do dinheiro limitando a prática da saúde pública. Henrique Prata denuncia e cobra, conta e retrata, aponta e esclarece. O Parque dos Lobos tem o autor na capa usando um chapéu preto e uma cara séria. Em diferentes cidades, Henrique Prata tem ido pessoalmente para a noite de autógrafos. Amanhã, dia 24 de outubro, tem evento na livraria Leitura, no shopping de Rio Preto, interior paulista, a partir das 19 horas. Um livro importante para entender a luta contra o câncer, os bastidores do SUS e a defesa da vida plena. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri